Obrigada, Sr. Presidente. No Orçamento do Estado para 2021, foi apresentada e aprovada uma proposta que toda a gente compreendeu. O Fundo de Resolução não está autorizado a fazer uma transferência para o Novo Banco. O Fundo de Resolução não tem verba para transferir para o Novo Banco, autorizada pela Assembleia da República. Para haver uma transferência, tem de haver um Orçamento retificativo, ou seja, o Governo tem de apresentar à Assembleia da República uma alteração ao Orçamento para que a Assembleia da República aprove uma despesa do Fundo de Resolução. Era isto que estava em causa e todos os partidos sabiam o que estavam a votar. Essa era a responsabilidade da Assembleia da República perante as dúvidas que se evolumavam sobre os pagamentos do Estado à long-estar acionista do Novo Banco. O Governo não demorou a dizer que não tinha qualquer intenção de cumprir a Lei da Assembleia da República. E por isso entendemos apresentar um projeto de resolução que se faz uma única coisa, que é que escreve por palavras aquilo que uma Lei que alterava os mapas já dizia, para que toda a gente compreenda muito bem o que está em causa. Não há dinheiro para o Novo Banco sem uma autorização da Assembleia da República. O PSD, que na altura votou a favor da alteração ao Orçamento do Estado, consciente do que estava a fazer, hoje absteve-se. E com essa abstenção permitiu que este projeto fosse chumbado. E absteve-se dizendo, e já o disse lá fora, que não sabia afinal o que estava em causa, porque afinal não queria que fosse votado, só queria que fosse discutido. Srs. Deputados do PSD, está aqui declarações de Rui Rio, deputado do PSD, líder do PSD, a dizer, para aprovar 400 e tal milhões têm de vir aqui para um retificativo. Era isto, dizia o Presidente do PSD quando aprovou a proposta do Orçamento do Bloco de Esquerda. E portanto não venham agora a dizer que não sabia o que estava em causa. Para aprovar uma verba para o Novo Banco só com um retificativo. O PSD deu dito por não dito, absteve-se, a proposta chumbou, o Governo injetou dinheiro contra a lei e o PSD certamente fez pouco de todos os portugueses com esta mudança de posição hoje. Obrigado Sra. Deputada.